Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da informação, o canal Speed Work Informática. Hoje nós vamos aprender a instalar o interfone da Intelbras, já tendo no canal alguns vídeos, aonde eu instalo o modelo HDL, tá certo? Esse é um PR-1010, tá? O modelo do Intelbras e PR-1010. Bom, aqui nós não temos segredo algum para a instalação, viu? Beleza? Basta você ter uma chave Philips pequena, beleza? Fita isolante, decorante, certo? E também é importante a gente entender, né? De instalações elétricas, fase e neutro, fase e fase e neutro, beleza? E aterramento, o importante é básico, tá? Isso aí é até um pedreiro de mente aberta e estável, beleza? Bom, nós temos aqui o cabo de rede, estou utilizando o cabo de rede, o pessoal chama de par cansado, o cabo UTP, beleza? Basta pra gente. Nós temos aqui o monofone, essa parte ela fica dentro da residência, tá? Na cozinha provavelmente. Nós temos a parte externa, que é o porteiro, onde a pessoa vai acionar o botão, tá? Tocando o alarme aqui dentro, para você poder atender. Jóia, nós temos no mercado também, interfones integrados com câmeras. Uma boa opção aí. Jóia? Bom, estou aqui utilizando esse fio com modelo de 2,5, tá? Mas eu recomendo que vocês utilizem, tá? O fio de 1,5. Por quê? Porque os borders, onde você vai instalar a alimentação do interfone, tá? Do monofone, na verdade. O interfone em si, né? Ele é pequeno. Se você botar um fio mais grosso, você pode ter problema lá de apertar, pode até quebrar o borne aí, tá? A instalação é muito simples, beleza? Peço a vocês que não toquem no circuito da placa. Nós temos aqui, pode gostar bem perto pra gente. Aqui sobrou, tá? O cabo ele vem com oito. Oito pares. Na verdade são quatro pares, né? São oito fios. Eu deixei o laranja e o branco sobrando. Nós temos aqui o borne 3, 4 e 5. O borne 3, eu utilizei o azul claro com azul escuro. O borne 4, eu utilizei o verde claro com verde escuro. E o 5, eu utilizei o marrom claro com marromzinho escuro aqui, tá vendo? Esse procedimento é feito também aqui, ó. A mesma sequência que sai aqui, tem que alimentar aqui, tá certo? Eu não posso inverter, se não vai funcionar. Então, se eu sair, por exemplo, ali com azul claro e azul escuro no 3, eu tenho que ligar o azul claro com azul escuro no 3 e assim por diante. Beleza? Então, isso aí é feito basicamente, tá? Sem problema algum. E os fios aqui ligados, nós temos aqui, pode aproximar pra gente aqui, nós temos aqui fase do lado direito do vídeo e neutro aqui. Beleza? Pra você fazer a alimentação do seu interfone aí. Feito isso, tranquilo, vai funcionar tranquilamente. Aqui, nós temos aqui, ó, esse botão azul, que ele é o quê? Ele é um alarme, tá certo? Essa tampa, se ela ficar fora, não funciona o interfone. Então, é importante, tá? Que se alguém tentar desmontar o interfone, isso aqui vai soar o alarme, tá certo? Tanto é que pra funcionar, beleza? Funciona dessa forma aqui, tá vendo? Eu vou tocar o interfone aqui, ó. Certo? Aí, ó, tranquilamente. Alô, alô, som, som. Pode aproximar pra gente aqui. Alô, som, som, som. Testando um, dois. Canal Speed Work Informática. Beleza? Agora é só passar a fiação na rede. Tá, aliás, os conduítes. Recomendo a vocês que não deixem esse cabo, tá? Nenhum tipo de cabo exposto ao tempo. Ele vai se desintegrar rapidamente, tá? Caso você não tenha a opção de passar, por exemplo, dentro de um conduíte, ele vai ter que passar exposto, exposto. Utilize, né, aquele conduíte rígido preto pra você passar dentro. Ele ali, ele vai aguentar muito tempo ali, tá? Mas de via das dúvidas, beleza? Faça a instalação certinho. Pra você poder instalar seu telefone aí. Beleza? Então, a dica é isso. Paulo, mas aqui você ligou na 127 volts? Sim. Esse, no caso disso, tô te ligando, ligando na rede da tensão 127 volts. Beleza? Bom, para mais informações, basta se inscrever no canal, que o canal é recheado de informação diariamente. Valeu? Agora eu vou instalar meu telefone aí. Pra vocês que não sabem quanto é que eu posso instalar um, manda mensagem pra mim no WhatsApp. Será uma satisfação responder aí, seja inscrito meu ou não. Valeu? Foi. Um abraço e até os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.